Dar o primeiro banho, cuidar do umbigo, trocar a fralda. Quem é mãe de primeira viagem precisa se esforçar para dar conta da maternidade. As novidades são muitas e o bebê exige cuidados especiais. Para ajudar você que ainda tem dúvidas, nós preparamos uma matéria com todas as dicas que uma mãe deve saber sobre a higiene do bebê. Com a chegada da pequena Lara há 23 dias, a vida da Lorena e do Felipe mudou completamente. Sem experiência, os papás de primeira viagem se depararam com muitas dúvidas na hora de fazer a higiene da filha. A gente veio direto da maternidade para casa, só os três, sem saber para onde ia. Não tivemos coragem de dar banho no primeiro dia. Por ela ser muito pequenininha, muito molinha, muito... Então dá medo de você segurar, não dá essa segurança de repente você soltar. É mais esse medo mesmo. Para acabar com esse medo, Lorena contratou uma enfermeira especialista no assunto e ela ensinou tudo o que eles precisavam saber. A primeira dica é, antes de começar o banho, deixe ao alcance da sua mão todo o material necessário. A toalha, a fralda, o algodãozinho com a água para fazer a limpeza do bebê antes do banho, certo? A pomada, antiassadura, preventiva e a roupinha do bebê. Nós temos que fazer uma limpeza na região íntima do bebê, na genitália, para que ela fique livre de coliformes fecais, das fezes, fique livre de urina, porque você vai entrar, colocar o bebê numa água limpa e vai sujar assim que você coloca. Então o bebê já tem que ser feito uma limpeza antes do banho. Temperatura da água é bom ser de acordo com a temperatura do bebê. O bebê, a temperatura dele varia entre 36 e 37 graus e a temperatura da água deve estar nesse intervalo. Quando o coto cai, o bebê já pode tomar dois ou três banhos. Vai depender do ambiente que ele está, da irritabilidade do bebê, porque um banho sempre traz um relaxamento depois. Além do banho de banheira, uma opção bem relaxante é o ofurô, feito num balde. Quando são imersos, eles ficam totalmente parados, confortáveis. Ele traz um relaxamento da musculatura, o bebê consegue soltar os flatos. Até o bebê completar um mês, você deve usar apenas um sabonete neutro para lavar a cabeça e o corpinho. No segundo mês, já pode utilizar também o shampoo. Terminado o banho, enxugue bem todo o corpo do bebê, principalmente nas dobrinhas. Com ele no trocador, se prepare para colocar a fralda. A genitália tem que estar bem sequinha para você passar a pomada anti-assaduras, preventiva de assaduras. Passa na região inguinal, que é na virilha, que é comumente chamada, e na região perianal, que é na bundinha, para que ele proteja contra as eliminações do bebê. E no segundo mês, a lista de cuidados do bebê ganha mais um item, a higiene oral. Você deve fazer a limpeza com água filtrada ou fervida, uma vez ao dia. Você pega uma pontinha de fralda ou uma gasezinha, molha, e vai fazer a limpeza da língua, da bochecha e das gengivas. O segredo é fazer todas as tarefas com muito amor. E isso também vale para os papais, que devem ajudar as mamães na rotina do dia a dia, assim como o Felipe. Desde o começo ele já se interessou em aprender tudo. E faz de tudo. Troca fralda. Começou com o banho de baljinho, porque ele é um pouquinho mais fácil. Mas essa semana já deu banho na banheira. Graças a Deus ajuda muito. Um paizão. Posso confiar. Tchau, tchau.